Meu nome é Juan Mendes da Silva, estou como diretor do Hospital de Clínicas Alberto Lima em Macapá, no Amapá. Inicialmente nos ajudou muito essas videoconferências porque nós pudemos nos antecipar sobre problemas, sobre manifestações de situações que viriam a acontecer com a nossa subida da nossa curva epidemiológica, a questão relacionada aos serviços de apoio à assistência e a sua relação de entrada dentro dos centros de assistência a pacientes COVID confirmados. Entre outras situações que nós estávamos também tendo dificuldade, seria na questão que procederia na assistência e no planejamento de organização dos fluxos internos e externos dos pacientes suspeitos e dos pacientes COVID e não COVID, em linhas gerais. E gostaria de fazer também um atento e um parênteses de um sentimento que nos ajudou muito, que há três semanas atrás nós fizemos uma videoconferência que foi estartada após uma das reuniões compartilhadas e que aquilo foi um divisor de águas em acender o nosso sinal de emergência aqui no estado. Mas uma dessas considerações que nós conseguimos avançar muito foi praticamente dobrar os leitos assistenciais de UTI adulto em praticamente 15 dias. Isso foi fundamental porque nós estávamos recebendo essa consultoria, nós estávamos recebendo essas informações de locais que já estavam passando por esse momento e nós pegamos essas informações e hoje informação é poder e com certeza desenvolvemos um trabalho de muita excelência. Naquilo que a cada conferência, a cada momento é de extremo conhecimento, de troca de informação, de pessoas que são extremamente gabaritadas no assunto e isso nos respalda, a gente faz com muita tranquilidade de tomar essas ações por estarmos justamente nesse meio de troca de experiência.